Eu tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Eu não faço o que me Eu tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Gira, quer se dormir Quando ela chegou no fluxo Gira, parou Cintura, fila e um grande Não teve que ir no futuro Cabelo louco com o vento Troca o sentimento por sensação Faz luz e pra volta Tirando o óleo, esqueceu que feriu o coração Ela faz um quadradinho Fundo sensacional Assim seu lado pare Ela faz um quadradinho Fundo sensacional Vai que tá legal Tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Eu nada não queria Tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Gira, quer se dormir Tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Eu não pra meu querer Tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Gira, quer se dormir Enquanto ela chegou no fluxo Gira, parou Cintura, fila e um grande Não teve que ir no futuro Cabelo louco com o vento Troca o sentimento por sensação Faz luz e pra volta Tirando o óleo, esqueceu que feriu o coração Ela faz um quadradinho Fundo sensacional Assim seu lado pare Ela faz um quadradinho Fundo sensacional Fundo sensacional Vai que tá legal Tô apaixonado por essa vida E quando ela espira E quando ela espira Eu nada não queria Tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Gira, quer se dormir Tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Eu nada não queria Tô apaixonado por essa vida E quando ela espira Gira, quer se dormir Se acredita.